Pode ligar o aplicativo que eu vi ele aí, porque hoje o senhor já ganhou o dia. Você tem o sonho de ter uma moto? É o sonho, né? Pra começar a poder trabalhar melhor. Então nós vamos melhorar um pouquinho pra você, eu vou te dar milão agora. Rapaz, tô até tremendo. Chegamos no Triângulo Mineiro e nós vamos caçar motoqueiro. Chegamos em Brasília, no Distrito Federal, capital do país. É de verdade, pode acreditar, viu, velho? É de verdade, é o cara. Tô começando até a tremer, meu Deus do céu. Não treme não, pô. Não treme não, isso é verdade. Opa, caraca, sério mesmo? É, sério mesmo. Meu Deus, eu não tô acreditando isso aí, velho. Viva a sorte, cinco estrelas.